Salve galera! É com muita satisfação que chegamos nesse jogo lindo, maravilhoso, Teteia. Tem tantas coisas, mas tantas coisas pra falar sobre esse assunto, que seria impossível fazer isso num vídeo só. Então, esse vai ser o primeiro de alguns vídeos que vamos abordar esse jogo, e quem vier comigo nessa viagem vai poder aproveitar muitas curiosidades, truques, glitches, informações e tantas outras coisas. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o like se curtir, na descrição aí tem todas as nossas redes sociais pra vocês acompanharem o nosso trabalho no canal. Vem com o Bodão, aperte Start e solta essa vinheta! Bora! Super Metroid foi lançado em 1994 pro Super Famicom, e até aquele ano, vários títulos de peso já haviam sido lançados. Super Mario World Donkey Kong Country Super Mario Kart Super Street Fighter 2 The War Warriors E não são títulos gigantes assim somente em vendas, mas em inovações tecnológicas. Como, por exemplo, o Mega Man X, que tinha um scrolling tão liso, mas tão liso, mas tão liso, que era imperceptível. Super Castlevania, que apresentou um uso impressionante e criativo de rotação e escalonamento de sprites. Star Fox Claro, alguns desses games foram produzidos conjuntamente, mas imagina você trabalhando em alguns desses projetos aí na Big N e ter que ver outros jogos tão maravilhosos com novidades tão grandes. Star Fox O título Super Metroid deveria vir com peso. Tal ideia era o que guiava a mente de Yoshio Sakamoto. Esse que esteve fora da produção de Metroid 2, retorna agora como diretor e designer pra série com alguns remanescentes da equipe original de Metroid 1, como Kenji Yamamoto, o criador da magnífica música de introdução do primeiro game. Em entrevista dada por Sakamoto e Yamamoto a Big N para o lançamento do SNES Mini em 2017 e uma série de reportagens aí, ambos revelam que a produção do game foi exaustiva e desafiadora. O Super Nintendo tinha muito mais potência em relação a Nintendinho. Tanto gráfica, como sonora e Sakamoto quis levar o console ao extremo, criando uma produção cinematográfica nunca vista antes em um videogame. Sim, queríamos muito fazer algo que as pessoas pudessem comparar a um filme. O problema era lidar com toda essa nova tecnologia e, revela a Sakamoto, as possibilidades iam se reduzindo à medida que o programa base avançava. Apesar dessas diversidades, é notável que o projeto obteve grande sucesso, pelo menos aí pela crítica. Isso se reflete nas cenas de tirar o fôlego que o game apresenta. Quem não se lembra da primeira vez que viu a intro do jogo... Ou nos momentos de tensão antes de um chefe... Ou até mesmo no desespero quando a Mother Brain vai dar o golpe fatal em Samus. Tudo foi pensado meticulosamente para alçar a série a um novo patamar de qualidade que beira o cinematográfico. Eu vou deixar aqui o link na descrição para essa reportagem na íntegra. Vale a pena ler. A história do game, que seria no caso aí Metroid 3, não expande muito o universo da Caçadora de Recompensas. O início do jogo é uma retomada de eventos anteriores da série, com esses momentos aqui muito bem feitos com gráficos do Super Nintendo. Aqui, o Metroid recuperado em SR-388 foi roubado por Ridley, e a Federação Galáctica convoca novamente Samus Aran para resolver a situação. A novidade nessa cena é o rosto da garota, que está pela primeira vez numa arte tão grande ocupando toda a tela, estando só parcialmente revelado, certo? Mas, transparece aí os sentimentos da garota, dando a ela um pouco mais de identidade. A história começa na Estação de Seres, onde Samus deixou a Larva Metroid, sendo essa um mini tutorial. É bem legal ver uns cenários diferentes dos planetas e cavernas, e também essa carnificina aqui, deixada pelo Ridley. Aqui você pode se acostumar com os controles, sem inimigos e sem pressa. A grande sacada do design do Super Metroid são duas. O jogo sempre vai estar te preparando para alguma coisa no futuro, e ele gera a impressão de ser um jogo difícil, mas é só impressão mesmo, tá? Isso se reflete na luta simulada contra o Ridley. No tempo de escape da Estação Espacial, que é muito mais do que o suficiente. E algumas lutas, em alguns momentos, chaves. Até nas propagandas que foram feitas na época, isso reflete esse ar durão que não é bem por aí. Analisando tecnicamente o Super Metroid, ele leva seu título de super aí com louvor. Trazendo gráficos super coloridos, design bonito e inteligente, trilha sonora memorável e única, além de muita criatividade em termos de gameplay, level design e jogabilidade. Samus pode fazer tudo e mais um pouco. Correr, pular, atirar, alcançar super velocidade, morfar aí numa forma de esfera, ficar suspensa no ar com seu pulo antigravidade, se enganchar nas paredes do teto com o Grapple Beam, projetar o seu corpo em super velocidade aí, pra múltiplas direções, e pra cada coisa que eu listei aqui, existe de 3 a 4 variações de como fazer esse tipo de coisa. Não existe uma explicação dentro do jogo pra fazer nenhum desses movimentos, mas eles estão lá e cada vez que você descobre um movimento novo, incorpora esse ao seu arsenal, tornando a jogatina mais variada e elevando o fator replay e competitivo desse jogo a níveis infinitos. Sobre o fator competitivo de Super Metroid, vai ter um vídeo mais pra frente nessa série, onde a gente vai tratar sobre esse assunto. A composição de cenários e músicas são tão incríveis, que se é a primeira vez que você tá jogando isso aqui, toda a área nova vai te impressionar. O grande trunfo da música e da parte de sonora de um geral é saber trabalhar com o silêncio, puxando o game do suspense. ao terror alienígena. Ao terror alienígena. E depois, pra uma cena de ação assim, ó, num piscar de olhos. A nível de comparação, você tem um coro de vozes gravadas que estão dentro de uma música fazendo fundo pra história do jogo, pra dar um ar de aventura épica. Isso é Super Nintendo em 1994. Você sabe onde eu fui ver isso de novo, mais pra frente na história dos videogames? Super Metroid foi tratado como a Monalisa da Nintendo, não tenha dúvida disso. Mas, vamos falar aí de algumas mudanças aí na gameplay. Nos vídeos anteriores, eu disse que a coisa que mais me incomodava era a falta de mapa. And ladies and gentlemen, finalmente nós temos um mapa pela primeira vez na série. Imagina jogar qualquer metroidvania hoje em dia. Vai lá no Steam e baixe o metroidvania qualquer. Imagina você jogar ele pela primeira vez sem ter um mapa pra se guiar. Explorando o planeta Zebes, você pode encontrar essas estações onde estamos baixa uma versão parcial do mapa, com as áreas em azul. Enquanto você está explorando, as áreas visitadas que eram azul se tornam rosas, mostrando onde você já foi. Temos ainda alguns pins, como são chamados, marcadores que indicam no mapa aí, te ajudam a saber onde estão as salas de save games, as estações de recarga, os chefes, os acessos aí para as outras áreas e até alguns itens. Essa mecânica foi tão bem-vinda que foi continuada e aperfeiçoada nos títulos seguintes da série, porém, ela também faz parte integral de toda e qualquer metroidvania do mercado. Obviamente, nem tudo são flores. E o mapa aqui podia ser um pouquinho melhor, na minha opinião. A mudança que mais me faz falta, comparando aí um pouquinho com os títulos futuros, é o marcador de itens que fica aberto quando você passa pela sala e tem um item lá, mas você não pega ele. E ele se fecha quando você pega. Fora que, se você passar por uma área que não está no mapa que foi baixado e tiver um item ali, a área vai ficar rosa, não vai ter nenhum ponto, nenhuma marcação e, provavelmente, se você não marcou no papel, você vai esquecer que tinha um item naquele corredor ou naquela sala. Pra quem está explorando o planeta Zebs pela primeira vez, faz toda a diferença, meu amigo, e eu me lembro muito bem de como foi ruim isso na minha primeira vez. Não descarta não o papel e a caneta aí, amigo, porque você vai precisar marcar os pontos importantes pra voltar neles quando tiver as ferramentas corretas. Falando sobre o arsenal de Samus, apesar de Zebs ser um planeta bem hostil, a moça no final do jogo vira um tanque de guerra. O pessoal foi criativo e não economizou recursos. A maior novidade aqui, pra mim, foram as Beans, que agora podem ser combinadas, formando um raio extremamente poderoso que vai dizimar o que tiver na sua frente. Nada de ter que escolher entre o Heavy Beam e Ice Beam igual nos títulos anteriores. Carregado com o Charge Beam, o dano máximo do canhão da menina pode chegar a incríveis 1.200 pontos de dano, fora a possibilidade de atravessar as paredes com o Heavy Beam, os inimigos com o antigo plasma, e também é possível utilizar essas Beans em conjunto com as Power Bones pra fazer uns movimentos diferentes aí, uns movimentos especiais que ajudam no quebra-quebra. As armaduras também ganharam uma importância muito maior nesse título. Além de bloquear parte do dano causado, a Varia Suit te protege contra temperaturas extremas, e a Gravity Suit vai te permitir a movimentação normal em ambientes aquáticos, além de te dar imunidade à lava, o que foi uma excelente adição. Já em termos de movimentação, a maior novidade pra mim é o Speed Booster. Ele permite que a nossa caçadora chegue a velocidades incríveis, tornando ela parcialmente imune a dano e pulverizando o que tiver no caminho. Esse troço aí é tão quebrado, mas tão quebrado, que tiveram que limitar o uso dele em combate, pois a Samus pode se projetar em uma direção ao custo de energia, que a gente chama de Shine Spark. Se liga nas coisas que dá pra fazer com esse negócio. Não bastante, agora temos mais ferramentas, como os Super Mísseis, que são mais rápidos do que os Mísseis convencionais e dão aí três vezes o dano. As Power Bombs, que ajudam na exploração e permitem o uso dos especiais das Mísseis que eu tinha dito ao custo de uma Power Bomb. O X-Factor aí em especial é muito utilizado em Speed Runs e todas essas animações são visualmente muito bonitas de se ver. O Grapple Beam permite aí se agarrar em blocos especiais, mas ele também pode ser utilizado e é uma Beam pra eliminar alguns inimigos com um único hit além de poder coletar drops com ele. Já o X-Ray, o Spring Ball, eu prefiro não falar deles nesse vídeo. A gente vai deixar é pra falar deles no próximo vídeo sobre os pontos negativos do Super Metroid. Sobre as cagadas que o Super Metroid fez pra te falar um linguajar mais chulo. Então, não percam que vai ser da hora. É notável que o combate foi sim pra outro nível, sendo muito mais dinâmico e versátil. Só que não vai ser simplesmente derreter os inimigos pela sua frente, não, não, não. Você vai precisar de uma estratégia e pra isso existem tantas ferramentas à sua disposição. Alguns chefes tomam dano dobrado de supermissiles, por exemplo. E existem múltiplas formas de detonar alguns desses camaradas aqui. Falando neles, como estão eles nesse título? A big end, a meu ver, deve ter percebido que a Queen Metroid foi o melhor chefe da franquia até então. E tentaram copiar a fórmula da Mamãe Metroid. Todos os chefes são grandes, com padrões de movimentação bem mais complexos e várias formas de ataque. Compara só o Ridley e o Kraid do primeiro jogo com dessa versão. sem comparação, né, cara? só que agora a dupla não tá sozinha, né, né, não. Agora temos Phantom e Dragon pra acompanhar e os seus combates em nada ficam atrás dos veteranos. Phantom é um alienígena barra fantasma que pode ficar invulnerável e dispara fogo sobre a garota, podendo aparecer aí também onde menos se espera dando dano por contato. Já o Dragon ele fica cada vez mais rápido conforme vai perdendo energia, ao ponto de ficar difícil se ter uma boa mira. Além de usar essa... gosma pra te pegar... Então, se prepare. Mas de todos os chefes, o que brilha pra mim no final do dia é a Mother Brain. No primeiro game, ela não era muito ameaçadora, vou confessar pra vocês, mas a sala era uma verdadeira ratoeira. Só que nessa versão 2.0 deram um corpo pra madame e quando ela se levanta na sua segunda forma com o chinelo de mãe na mão... Não tem como não ficar com medo. Além de que a música entra fazendo um ótimo trabalho. O que me deixa meio triste é que se você pegou tudo que tinha no jogo, a chance de você morrer pra ela é quase nenhuma. Ela só vai ser um risco real se você estiver fazendo uma run com poucos recursos no caso das speedruns de baixa porcentagem. A luta mais lazarenta é de longe a do Ridley. que deixou de ser esse panaca aqui e virou esse assassino de mão cheia. Então, não se esqueça de salvar. Por favor, salva! Para finalizar esse vídeo introdutório, eu gostaria de enfatizar o quão vivo Super Metroid é. O planeta Zebes aqui é muito diferente do do primeiro título e também do SR388. E é notável que cada área representa um bioma completamente diferente que explode em vida e cores, o que abriu um leque muito grande para um bestiário maior, além de facilitar a sua localização no mapa. São 60 inimigos e as suas combinações vão variando em cada área, seja em Brinster com a sua magnífica imponente flora, seja Cratéria com as suas altivas montanhas, seja Norfair com seus poderosos vulcões, marídea com toda sua vida aquática, o record chip e a sua tecnologia antiga, ou mesmo o Thorian com seus temidos metróides. Tudo vibra dentro desse planeta em vida e biodiversidade. Você vai se sentir em um planeta alienígena, vai ter medo de prosseguir sem saber o que esperar além da próxima curva e vai se assustar algumas vezes, não tenha dúvida, se é a sua primeira vez você vai tomar uns sustos aqui acolá, mas você também vai ficar muito triste com a morte do bebê metróide e vai ficar pistola da vida querendo vingar a morte do bebê metróide, vai matar a Mother Brain com a maior das satisfações do mundo com a última bin disponibilizada nesse jogo. Super Metroid é uma aventura épica, estilo epopeia, daquelas que definem novos padrões. Ela foi pensada para mexer com o emocional e imaginário do jogador. O sucesso dessa produção foi assombroso e deixou um legado que foi replicado e aperfeiçoado não só nos jogos seguintes da série até os dias de hoje como também por todo e qualquer Metroidvania do mercado sendo um pilar, um titã na produção de jogos. Isso até inspirou toda uma modalidade nova de jogos se juntando com o famoso Castlevania mas também vai ter um vídeo aqui falando sobre isso. Infelizmente como outros tantos jogos Super Metroid não foi um sucesso comercial vendendo aproximadamente 1,45 milhões de cópias. Apesar disso ele ainda é um dos pilares da indústria e da história dos videogames e se você não se interessou até hoje pela série cara eu recomendo você dar uma visitada aqui não precisa ir com a ideia de fechar o jogo não precisa ir com a ideia de detonar e fazer essas coisas incríveis não visita o jogo com a intenção de experimentar um título novo eu garanto para você que você vai se divertir salve galera meu muito obrigado a todos que chegaram até o final desse vídeo que curtiram esse vídeo com a gente se você é nosso inscrito já deixa o seu joinha não esquece por favor porque é uma coisa pequena que você faz mas que é grandiosa para nós e ajuda muito o nosso canal e se você é nosso inscrito e chegou até aqui curtiu aí o vídeo poxa já se inscreve não é verdade vai ter muita coisa boa pela frente e essa série está recheada de vídeos muito legais o próximo vai ser a gente falando sobre as merdas as coisas que eu não gosto em Super Metroid e vai ter também um vídeo muito especial feito aí com um dos parceiros do nosso canal nosso amigo do peito Zack e a gente vai fazer o Descomplicando Super Metroid que vai ser aí vai trazer uma série de macetes uma série de truques que vão ajudar você que teve uma experiência não muito agradável com esse jogo lá no passado mas que gostaria de dar uma nova chance para ele esse vídeo vai ser assim maravilhoso para vocês então o meu muito obrigado a todos meu nome é Bodão beijo grande para vocês e até a próxima fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri